Música Pig atualizou, agora você vai conseguir o Fraser Pig Eita, travou aqui Mas enfim né, o que você vai ter que fazer meus amigos Vocês vão ter aqui que simplesmente completar esse capítulo aqui Que é o capítulo negal, o capítulo, vamos dizer Ah, que massa, é um player Ali é uma das instintas pessoal Pelo que eu lembro, o nome é a Death Render Death Render, eu não sei agora falar Mas tipo a Render, sabe, só vamos colocar a Death e colocar a Render Death Render É a Death fantasiada com uma fantasia de Natal, entendeu Então você vai ter que zerar esse capítulo E você pegar o Fraser Pig, que seria o bot da partida Então pessoal, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Lembra do vídeo de como eu consegui a skin da bruxa? Eu quero que vocês... Mano, eu quero que vocês explodam Mais do que aquelas views Eu quero que... Guria Eu quero que vocês... Mano, eu quero que vocês explodam esse botão do like Explodam o botão da Vilna Eu quero que vocês... Eu quero ver se vocês são mesmo fiéis aí Eu sei que vocês são Mas a skin que você vai ganhar depois que você completar esse capítulo É... Essa daqui, ó A Frost Pig, ok? E a Render Você pode comprar Eu não gostei muito porque a Render Tu podia muito bem, podia colocar duas skins É isso pessoal, deixa o like, se inscreve no canal Se eu expliquei bem Escreve nos comentários, tá? Bora atingir o sensível que eu vou fazer a live E pessoal, é só vocês ler o capítulo E é isso, acabou Tchau!